Estamos de volta com o programa Pena África e antes de voltar a nossa conversa com o Helder Dias, gostaria de agradecer o apoio cultural das lojas Seguimagem. A Seguimagem é pioneira em produtos de última geração de TV e interfonia. Acesse o site da Seguimagem para conhecer toda a linha de produtos www.seguimagem.com.br E claro, não esqueça de enviar sugestões e dúvidas para a gente no www.pe.africa.tvmund.com.br E agora voltamos ao nosso papo com o Helder Dias, o mestre Helder Dias, que conhece o mundo inteiro, né? Através da moda... Quase o mundo inteiro, né? Só não foi para onde? Para a Antártica? Para a Ártica. E depois na Afeganistão. Que barato, né? É tão bom, né, Helder? Quer dizer assim, eu tive o privilégio, claro, eu não viajei tanto quanto você, mas... Você nasceu viajado. Não, eu já nasci viajando, isso é verdade. Eu já nasci em Bruxelas, fui para a África, Congo, que é o meu país de origem, vim para o Brasil, depois eu conheci o mundo inteiro, que eu trabalhei com a Marisa Monte, um tempo. Eu viajei a Europa toda, fui para o Japão, Estados Unidos, é uma maravilha poder viajar com trabalho, né? Não é legal? Prazeroso. Não é enriquecedor, né? Que engraçado. Helder, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando... Você estava falando uma coisa antes do intervalo, que essa questão, eu acho que é muito importante. Os pais querem ter certeza para onde estão mandando, né? Estão mandando os seus filhos. Sim. E como é que é, é engraçado. Porque às vezes, eu já, como ator também, eu já estive vendo os bastidores, vendo os pais, que acompanham crianças ou jovens, abaixo de uma certa idade, que precisa ter um acompanhamento. E como é que é a relação sua com os pais? Alguns atrapalham ou não atrapalham? Isso é uma coisa curiosa, é engraçado. Como é que é isso? Então, não é que atrapalham, mas assim, eu acho que é a ansiedade deles, as expectativas que eles criam, porque são mundos totalmente distintos, diferentes. Uma coisa é você querer que seu filho seja modelo, a outra coisa é ele ter perfil para ser modelo. Ou estar preparado para atender essa expectativa. Então, quando o modelo chega, nós temos que falar a verdade, passar a informação correta, para que não se crie uma expectativa em cima de uma coisa que poderá acontecer ou não. E é nesse exato momento que o pai, por estar ansioso, gera uma expectativa, que às vezes, ou essa expectativa é alimentada, ou essa expectativa, ela acaba sendo frustrante. Mas assim, eu acho que nessa profissão, como qualquer outra, eu acho que a verdade tem que imperar sempre. E aí, de uma forma muito carinhosa, muito gentil, a gente explica se o modelo dá para ser de passarela, ou se dá para ser um modelo comercial, ou se ele não tem perfil para ser modelo. Mas eu acho que a gente tem que sempre falar a verdade. Mas a minha relação e da minha equipe com os pais sempre foi amigável e sempre, assim, muito participativa. Porque para mim é super importante, principalmente quando o modelo é menor, é adolescente, que está se formando, é importante que esse pai tenha esse acesso, tenha esse conhecimento e acompanhe de perto todo o desenvolvimento do seu filho na carreira de modelo. Isso para mim é importantíssimo. É porque, assim, eu... é curioso, pessoal, porque de repente chega ali um casal com dois jovens, que era apresentar uma e aí a outra, era de repente que tem um perfil, estava ali fora só assistindo. Já aconteceu muito isso. E você está ali, os pais estão insistindo para colocar a outra ali, que é um pouquinho mais velha e tal, porque eles têm um sonho, às vezes eles querem se realizar em cima de... E aí você, de repente, vai chegar, vai ter que falar, olha, não está, mas, por exemplo, a sua filha aqui, mas eu me interesso pela outra. Você fala isso de cara? Tem que falar. Aconteceu isso com a Juliana Nepomuceno, que mora em Singapura. Ela foi na agência com a cunhada, porque a cunhada queria se cadastrar. Certo. Aí eu deixei a cunhada dela na sala e fui na excepção, perguntar quem era ela. Afinal, eu estou com ela, venho acompanhar. Ah, você não quer ser modelo? Ah, não, eu sou feia. Não, você não é feia. Você tem quantos anos? Tenho 13. Você não quer vir aqui com a sua mãe? Ah, minha mãe não vai querer vir, não. Traz ela aqui. Aí ela não veio, não foi. Aí eu liguei novamente para ela, ela voltou. Aí ela veio com a mãe, expliquei para a mãe como é que funcionava, coloquei ela no curso, preparei, tudo certinho. Com seis meses ela foi para o Japão, com 13 anos. E a partir daí a Juliana não parou mais. Hoje, se você entrar nas redes sociais, colocar a Juliana Nepomuceno, Juliana já fez de tudo. Hoje fala mandarim, fala inglês, fala espanhol, fala italiano, vem ao Brasil visitar a mãe, ajuda a família. Hoje ela está com 18 anos. E assim, isso que é gratificante. É você pegar uma menina que mora em periferia, que não tem nenhuma perspectiva, mostrar para ela que ela pode, investir nesse profissional, tornar ela uma modelo reconhecida no mundo e saber que ela pode ajudar a família e outras pessoas a partir daquela iniciativa de um agente que percebeu o valor dela e que lapidou, que transformou e que lançou no mercado. E em relação a um modelo que vai ser modelo, e na verdade a gente percebe que o outro que teve fio, isso acontece com frequência. Mas a gente sempre explica, olha, não, a gente vai falar, eu vou falar com você, mas deixa eu dar uma analisada nela. Se ela não quer ser modelo, não, ela deve só acompanhar. Mas você acha que ela leva jeito? Ela leva. E na maioria das vezes, a pessoa que não queria ser modelo é que se torna uma grande modelo e na sua maioria, na maioria das vezes, elas acabam emplacando. Entendi. Isso é muito comum. Entendi. Helder, me diga, você tem mais trabalhos com seus profissionais e as suas profissionais no Brasil ou fora do Brasil? Fora. Fora do Brasil? Fora. Principalmente a moda. A moda fora do Brasil, ela consome mais, ela absorve mais o perfil dos modelos brasileiros. Por causa dessa diversidade, esse perfil de modelo só se encontra no Brasil. Essa diversidade, essa mistura, esses vários tons, né, da nossa etnia. Então, o mercado internacional, ele absorve mais os modelos negros. Aqui no Brasil, é mais forte na publicidade. Certo. Entendeu? Mas hoje, com as vésperas da Copa do Mundo, onde o mundo inteiro está voltado para o Brasil, para a sua cultura, eu consigo, começo a perceber que existe uma mudança. Já está acontecendo uma transformação no mercado publicitário, na moda e na beleza. Você já está vendo isso, estampado assim, a olho no OCDE? Sim, é muito lento, mas assim, uma grande transformação em função desse olhar do mundo sobre o Brasil. Por que você afirma isso e você associa isso à questão da Copa, especificamente? Porque você acha que, no exterior, as pessoas têm uma visão de que realmente o Brasil é um país miscigenado. Por exemplo, o filme Rio, você percebe que ali, no desenho, a cara do brasileiro mesmo. Você vê que o brasileiro é miscigenado, você tem personagens negros, enfim. Você acha que o estrangeiro tem um olhar diferente do que, às vezes, o brasileiro, pondo aspas, né, de que tem o domínio da máquina de comunicação, quer vender a imagem. Lá fora, as pessoas têm uma imagem de que o Brasil é miscigenado? Não. Lá fora, os países estrangeiros têm a ideia de que o Brasil é um país de branco. E você vê isso retratado nas novelas. Você liga a TV... Você acha que isso tem um culpado, então? Sim. O Brasil, eu já falei em outras entrevistas, o Brasil não tem uma identidade própria. Ele precisa da fórmula de fora para retratar, para representar o seu produto aqui dentro. Porque eles não sabem se... Vivemos num país que tem uma democracia e um país capitalista. Então, eles precisam acertar nos seus produtos, naquilo que ele vende. Então, se o produto estrangeiro deu certo e vende, ele vai criar os seus moldes em cima de uma imagem europeia-americana. A partir do momento que o Brasil passa a representar e a vender o seu produto de forma clara e representativa, mostrando ao mundo o que o Brasil é, ele começa a perceber que funciona. Então, como o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e as Olimpíadas, é fundamental que o mundo passe a conhecer o Brasil de verdade. O Brasil de várias cores. Isso só é possível através da comunicação, da mídia e da própria moda, que é um veículo que chega muito fácil em todas as casas. Então, eu acredito que essas transformações, essas mudanças, venham ocorrendo em função dos investimentos que estão sendo feitos no país, porque a última Copa foi na África do Sul. Então, houve uma influência muito grande para o Brasil. E se isso for feito de forma diferente, não vai funcionar, porque o Brasil não é um país de branco. E os brancos do Brasil só percebem que não são brancos quando chegam na imigração para entrar no país. Aí eles percebem que eles não são brancos. Muito bom, Helder Dias. Olha, você não tinha a melhor forma de encerrar esse programa. Helder, infelizmente, chegou à final. Mas, com certeza, você vai estar sempre voltando aqui, porque nós temos muita coisa para conversar. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer sempre. Quer deixar algum contato? Ah, o telefone da HDA é 11 38 14 50 05. Temos também na rede social o Facebook, HDA Models. Entre lá, dê a sua sugestão. É um prazer sempre falar com vocês. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado por nos assistirem. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. Até a próxima. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui.